Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Bom dia, gente. Estou aqui no sítio de Hugo. Ele está ali na tirada do leite. Hugo saiu, né? Saiu, ficou na ração. Ficou na ração, né? Ficou na ração. Ficou na ração. Ficou na ração. Oi? Eu vou dar uma filmadinha nas fornúcias ali, viu? As fornúcias no capim. Aqui é aquela palma Que o botu arbicida Que sempre do começo eu filmo ela Ó gente, lá pra frente tem umas 50 carreiras Começou tirada de lá No mês de agosto Acho que aqui chegou em setembro pra outubro aqui Vamos dizer que Na loja que é em outubro que foi tirada essa Olha o tamanho que tá Aí outubro né Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março Abril e maio E junho Oito meses Olha o tamanho que ela vem E ali é que tá grande É porque mesmo com arbicida Com o tempo voltou a criar mato Pra aquelas pessoas que dizem que Acaba com a terra, acaba não No dia 20, quando choveu Carregou os trum pra cá Com nove cimentos de mato E ela que nasceu Tá vendo? Mas olha o tamanho que tá Sabo acha revirar a terra Olha Se você botar o arbicida Veja bem, hoje Em 25 dias, 30 dias O chão fica preto Fica desse jeito ali No pé daquela palma Preto Aí se você passar um cultivador Revirando a terra Ela enche de mato rapidamente E o nome do arbicida Que Hugo usou Chama hexazinona E o que Nenê de São Vicente usou Chama-se demolidor Lá em São Vicente do Ceridó Nenê disse que não deixa de usar mais não É só botar máscara Botar óculos Uma bomba boa Com as bombas elétricas Você anda o mundo O dia Deixa um tambor cheio de água Já com o produto dentro Viu Aí você tem uma palma bonita Bem novinha essa palma Bem novinha mesmo Aí você vê, né Aí no esquerdo que não bota Fica coberta de mata Porque não tem tempo de botar Nem acha que é em trabalho Pra colocar Aí se tivesse um cara Disse Eu vou Trabalhar na sua palma Você me paga Tanto dia Vamos dizer assim Um cara vai especialista nisso Ou vamos empeleitar Ele tinha feito Sem peleitada E tá a palma todinha assim Mas o problema é que tá difícil de encontrar E a gente fala tanto nisso Que fala a verdade E até eu tenho abuso Imagino quem tá ouvindo Não tem trabalhador Tem, não tem, não tem Ninguém quer aquele moído Sabe gente Isso enche o saco mesmo Vamos ali que eu vou mostrar As pós-núncia dele E o primeiro capim Que ele tirou pra fazer a silagem Vamos ver como é que tá Aqui é a pós-núncia Nessa época Isso é que nem maniçoba Nessa folha Amadurece e cai No chão Já serve adubo pra ela O certo É o capim Tirar e plantar Mas como o Hugo não tem tempo E ela no começo Quando ela tava verdinha Tava muito nova Mas você vê Aqui o Hugo arrancou aqui um pé Eu acho que eu lembro Foi mais ou menos um mês Uns 40 dias Olha aí Isso tem um tempo De cair a folha Sabe gente É igual maniçoba Se um cara der O Hugo vai buscar um plantinho De fazer uma silagem Num plantinho de maniçoba Que eu tenho Se ele passar do tempo As folhas murcham e caem Sabe Aí tem que ir logo E aqui é o primeiro capim Que ele tirou Ele vai fazer silagem Se Deus quiser esse ano ainda Olha lá Tá vendo Foi o primeiro silagem Que ele fez No sítio dele Aí ó Mais capim Aí gente Aí Graças a Deus Esse meu canal Tá com quase 200 mil inscritos Aí tem umas pessoas Que sempre Conversam Aí você sabe Tem gente que corre Não é que corre Tá conversando Mas eu aí disse Aí ele diz assim Se soubesse entrevistar Mas um pouquinho Melhor O canal dele Crescia mais Aí eu já penso Diferente Sabe gente Porque eu conheço Canais de pessoas Que falam bem Não Não conversa besteira Não conversa lezeira E o canal deles Não consegue Ultrapassar o meu Em muitos cantos Do estado do Brasil Não só é na Paraíba não Inclusive Tem um canal De um cara Que ele fala Muito bem Muito bem mesmo Que eu fiquei bestinho Quando eu vi Na primeira vez Mas ele fala assim Qual o preço Do gado Aí Às vezes Já se supou assim Aí Quanto é que está O preço da vaca Aí assim vai Sabe gente Aqui ó O ouro preto Olha o strum Ele traz Vai colocar Nessa palma Aqui todinha Porque se não Colocar Não sai Olha aí Aqui ó A palma Tudo coberta De mato O ano que vem Eu acredito Que ele vai fazer O controle Já começa Direitinho Já faz o controle Não tem como Dar conta não Gente É muita palma Muito serviço Aqui onde ele Vem tirando Da lá Para cá Bom Dessa que ele tirou Esse mato Atrapalha demais Esses olhinhos que vai nascendo Demais mesmo Eu acredito que ele já faz Coisa demais Eu acredito Não Tenho certeza Aqui ele vai tirando Aí vem pegando na carroça Aqui é dois Pé grandes que ele tem Dentro das palmas Aqui ó Da porna Acredito que ele só vai plantar Agora o ano que vem Esse ano aqui já está No fim da chuva Aí não adianta não Perto demais Para plantar porrância Tem que ter uma manha Tem que saber Eu perdi muito Muita, muita, muita Muita, muita Muita, muita Sim, o cara Apresenta bem demais De verdade Não estou dizendo Nada não Estou dizendo que ele Apresenta bem Ele chega assim De Qual o preço do boi Aí o cara Dietando E a vaca Aí começa A gente falando bem Bem explicado De rapaz Um cara desse Era para apresentar Um jornal nacional A nível maior Mas eu fiquei Olhando assim Puxa Aí eu digo Aí eu estou Assim Filmo na vaca No sítio Aí eu digo Vai tirar o leite Da bezerra Quer dizer Rafa todo doido Todo o contrário E o canal meu Ultrapassou o dele Ele fala bem demais Ultrapassou o dele Desse jeito Aí então E uma vez Uns caras sempre disser Dinha Não muda de nada Continua E você fala A língua do povo A língua do povo E a gente tem que ser O que é mesmo De verdade Sabe Que um grubu São manso Aqui tem muitos galpões De frango Ao redor daqui Muitos galpões Aí ele retira as camas Joga Nos cantos lá Fora do galpão Aí fica fedendo E junta muito Sabe Muitos galpões Mesmo na região Aqui tem 12 quilômetros 2 E3 Lá na frente Tem mais outro bocado Do outro cara De um primo da gente O Hugo bota nome Nas vacas dele Tudo A gente ia dizer Que ele não conseguia Botar nome Nesse Urugu Mas ele não estava botando É pretinho E ele vai cada nome Ele bota Ele decora Ele conhece Assim diz ele Né Só um manso Manso Essa aqui gente É a palma mão de moça Viu Conhecida por mão de moça É o melhor nome Que tem pra ela Dizem que chama Hipasatânia Hipasatânia Mas mão de moça É o que mais combina Que ela é muito lisinha Se souber fazer O manejo dela Ela é muito boa Ela é mais rica Em vitamina Do que a orelha De elefante E por não Só pra quem não sabe Gente O que é Um cruzamento Da maniçoba Com mandioca Aí que achou Do cara Chegar e dizer assim É Qual o preço Da novilha Tal Eu não estou criticando Que ele Ele fala muito bonito Se eu pudesse falar bem Também eu falaria Né Estou criticando Não estou dizendo assim Que um cara disse Que as coisas humildes É que crescem Aí Tem gente que vai dizer Não mas Você está querendo dizer Que o rapaz Não é humilde Não é isso Se eu soubesse Falar bem que nele Eu também falaria Ele tem um dom Ele tem que aproveitar O dom que ele tem Não é verdade E ele apresenta Muito bem as feiras Eu admirei demais Quando eu vi a primeira Vida Minha até Minha sombreza Mas esse cara Era pra estar Num nível mais alto Mas aí depois É que eu entendo Nós temos que falar A língua daqui Mas o dele é bom O que é nosso dele É É muita audiência Ele olhou pra uma mulher E disse Seus olhos São muitos verdes Tá entendendo O bicho já é nojento Eu sou doido Pra falar inglês Que eu acho bonito demais Acho mais frói Mas não consigo gente Aí eu comecei A aprender bem direitinho Aí eu treinei Tanto pra falar inglês Que dentro de casa Eu só estava falando inglês Aí minha mãe disse Que eu estava ficando doido Eu parei E assim vai Vamos mostrar agora O Capinhaçu Já No outro sítio Que o comprou Que é colado né Esse galpão Muita gente pergunta Se é de Hugo É não É do vizinho aqui Jú É colado É conjugado Se falar alto lá Se o Hugo falar da vizinha A vizinha escuta Tá falando de mim né Hugo E se ela falar alto Se falar de Hugo O Hugo escuta Ei Tô ouvindo Aí pronto Aí é colado mesmo Aí é um monte de gente Ajuda ela Trabalha aí Mexe com o frango Os filhos dela Aqui gente O Hugo solta as vacas Aqui Mas aqui Ó não tem comida não Tá vendo É preto o chão Fica um roendo Sabe Fechei 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 O cavalo de Hugo O cavalo de ele correr no mato Aí resumindo Eu só falei nesse assunto Porque Às vezes tem gente Que chega e diz Para os outros Seria apresentar Um pouquinho melhor Tá bom demais gente Agradecer A Deus Por tudo que nós já temos Tá bom demais E vamos em frente Aqui gente É a pornúncia Viu o que o plantou aqui Ó Ó como fica falhado É complicado plantar ela Porque tem que pegar O tempo certo dela O tempo Tudo tem um tempo certo O cultivou aqui Tá mais de um mês Ó Mais de um mês mesmo Você vê que Quase não criou mato Porque não choveu Aqui na gente é isso A gente dá uma chuvinha Passa um mês sem chover Mas você vê O milho de Hugo Chega que tava secando Bem novinho Mas olha aqui A pornúncia Como fica Mesmo sem água Agora hoje Pra amanhecer hoje Choveu de noite Fino Mas choveu Que molhou a terra A terra tá molhada Ela agora mete os pés A crescer Essa pornúncia aqui É da que veio lá De Fabinho De Jaçanão Rio Grande do Norte Gente boa o cara Aí ó Como já tá ganhando Olha aí Fabinho Após o que veio daí Que nós fomos buscar Nessa mané Então como tá ganhando Essa outra É diferente Daquela outra Que tem a lei A gente não sabe explicar não Na verdade O Hugo até conversou Com um cara Que entende Mas ele não sabia Que tinha duas não Aí acha que isso aqui Pode ser um tipo De mandioca Mas sei não Isso cresce demais Fica gigante Vocês vão ver Se eu deixar um pé Crescer aqui Vocês vão ver Que não fica grande Lá em Fabinho Meu amigo Parecia Uns pés de árvore Olha lá que afava Uma afava do caroço branco Até um cara Falou que Que ela não é boa Não Foi torrar o cabaçado Ela não é boa Mas parece um caba bom Que coma Porque Luiz Angel Não rejeita nada não Olha o tamanho das bajas O caroço Também não Caroço de Embu Só que bem branquinho Parece uns bozos Que esse aqui O pessoal joga Daqueles dados Eu vou mostrar o capinho Para o vídeo Não ficar muito grande E mostrar a palma Onde foi botar Do herbicida Aquele capinho Que eu mostrei No começo do vídeo Aquele foi cortado Primeiro E esse foi Já agora há pouco tempo Esse tem mais ou menos Um mês Mais ou menos Um mês Quarenta dias Por aí Olha já vem com força É capinho azul E o mineirão E o roxo Três quadrados Aqui Não vou até lá embaixo Não Mas Estamos chegando No roxo Agora A vantagem Do capim Para silagem Que você faz Duas silagens Hugo feia uma No começo da chuva E vai fazer outra Se Deus quiser Agora no final Da chuva Vai fazer mais ou menos Em julho Eu acredito Eu Ó Muito capim Você vê daqui uns dias Faz uns dias Que a gente tirou aqui Né rapaí Ficou preto Preto Olha como está Capim é muito rápido E aqui ó É a palma Que era coberta de mato Ela voltou a crescer Tá vendo Erbicida Hexazenona E demolidor Mas tem várias marcas Vocês vão lá Conversa com os caras Tem várias marcas O cara que botou aqui Sabe botar Foi Marcelo Botou botando mesmo Só botar na medida Olha aí a palma Tornou a crescer Ó Coisa bonita Tá vendo Tchau E obrigado Fiquem todos com Deus E vamos incentivar Nossos filhos Ler a Bíblia Porque As crianças É bom crescer Sabendo quem é Quem é o Deus Todo poderoso Porque o que tem de Prostituição Tanto de adulto Como Como vocês sabem De menor Né Vocês sabem O que eu quero dizer Tem de tudo Que não presta Então tem que botar O menino No caminho certo Aí tem gente Que diz Ah eu faço isso Isso é errado mesmo Eu faço Mas não quero Que meus filhos façam Se Olha Se ele não quer Que os filhos façam Então ele sabe Que ele está errado E ele está errando Olha O pessoal diz É humilde Gente eu não sou humilde Eu tento ser Eu tento ser direito Eu tento ser direito Eu não sou direito Mas eu tento ser o máximo possível Um dia quem sabe Que eu não vou alcançando Chegar de uma vez E dizer Do nada A pessoa ficar um bonzinho É difícil Vai melhorando Vai se acalmando Respeitando as pessoas Que eu era meio danado Não respeitava ninguém Antigamente Tá entendendo E assim vai Fui Tchau Obrigado E fiquem com Deus Boa tarde Flávio Boa tarde Massa Boa tardinha Se anima Que eu trouxe pão Só não trouxe o queijo Que o queijo caiu Do bagarreiro da moto Toda vez E eu disse A menina Bota dois sacolas Bota dois sacolas Esse queijo é doce Aí tem um carro Aqui que todo mundo Passa Ele está rindo demais Para mim Rindo demais Porque eu acho Ele está comendo o queijo Quando ele acha Ele acha E vai dar No outro barriguinho Nesse carro Ele não está roubando Ele está achando Ele está achando Sim gente Aí eu fiz aqui Uma rifa Desse carneiro Berganês Isso é um borrego Aí é vinte reais Eu vou colocar O zap de vida Do meu filho Porque aí vocês vão Passa a mensagem Para ele Ou liga para ele Ele vai Manda um link Para vocês É vinte reais Eu estou construindo Uma casa ali Já está o tijolo lá Vamos cavar ali certo E vamos construir Uma casa aqui No sítio De Dinho Universo Dinho Universo Sou eu E quem puder comprar É vinte reais Que é para ajudar E o canal vai crescer Eu faço trabalho social E eu vou ajudar Cada vez mais gente Né Flávio Só está pensando Na morte da bezerra Eu quero ajudar Eu também Porque eu estou sofrido Não diga isso Não que você está Em pé e está com saúde Se você estivesse Que nem minha irmã Estava lá deitada Numa cama sofrendo Aí Você não fala isso não Nós temos que agradecer A Deus toda hora Pela saúde que nós temos Você já gravou O sapatinho do José? Olha lá Já lá O sapatinho do José José Moreira José é do Nordeste Sim gente Aí Vai ser uma casa ali Vai ter uns curral Para João do Alvim Visitar aqui Desafiar a Flávio No Laça E outros vaqueiros Vão vir aqui Vão criar aqui Vocês vão ver Vai ter muitos animais Bonitos aqui Em nome de Jesus E eu peço Por favor Comprar Para ajudar Falta 126 É 500 bilhetes Da Rifa Falta 126 Para enterar Os 500 bilhetes Aí no caso Você fala com vida Digital Vai ter o sorteio Quando enterar Os 500 números Viu Quem puder Eu agradeço Em nome de Jesus E quem não quiser O carneiro Eu pago 1.700 Quando ela for sorteada Fala Eu sei que o cabreste Não dá não Porque a cabeça dele Já cresceu demais Rodadinha Mas roda ele aí Para o pessoal ver ele Isso aí Agora Olha gente O massa é magrinho E o carneiro pesa 2 Tu tivesse conseguido O massa 40 O carneiro pesa 90 para 95 Mas só a perna Para ele ver A força que o carneiro tem Vai mais para frente Só para Tira os pés Tira os pés do chão Olha gente Vou ser o tamanho do carneiro É porque No vídeo é uma coisa E pessoalmente é outra Pode descer Só para vocês verem Pois pode soltar Fábio Chá e obrigado E fiquem todos com Deus E quem puder Compar para ajudar Deus agradece Porque eu vou fazer Trabalho social E vou ajudar Muita gente doente Em nome de Jesus Manso Vai manso 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 não dá Manso mesmo Um carneiro desse Gente Se for servar mesmo Ele pode chegar Até 200 quilos Mas o máximo Ele já chegou Foi 190 Lá em Dormentes Pernambuco Falei diretamente Com o filho do cara Que desenvolveu a raça Os primeiros Berganês de Dormentes Pernambuco Eduardo Negão já está Com o tamanho dele Negão já está Com o tamanho dele Negão já cresceu demais Se inscreva no canal Dinho Universo Deixe o like E compartilhe E fiquem todos Com Jesus Cristo É Muito O continually Pernambuco O que Deus É É É